Expectativa de vendas em alta. Após queda no comércio de ovos de Páscoa em 2016, setores pera aumento para esse ano. E você vai ver também. A Universidade Federal de Ouro Preto abre inscrições para a mobilidade acadêmica internacional. Hoje é dia de vagas de emprego. E o plano aberto vai mostrar como um desfile de moda, organizado por dois estudantes da UFOP, relembrou o incêndio do antigo Hotel Pilão de Ouro Preto. Olá! No dia 14 de abril de 2003, um incêndio na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, entrou para a história da cidade. O antigo prédio no qual funcionava o famoso Hotel Pilão foi completamente destruído pelo fogo, que transformou em cinzas pedaços de um patrimônio histórico e cultural de valor inestimável, datados dos séculos XVII e XVIII. As verdadeiras causas que teriam provocado as chamas ainda são obscuras. Hoje, 14 anos após o ocorrido, o local funciona como Centro Cultural e Turístico da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, e recebeu, no último fim de semana, um evento que relembrou esse fato marcante. Um desfile de moda, realizado por dois estudantes do curso de Jornalismo da UFOP, como trabalho de conclusão do curso, trouxe à memória do público o vazio deixado pelo incêndio. A reportagem é da Kellen Barros. A arte da moda unida à comunicação. Foi com essa ideia que Douglas Gomes e Gabriel Campbell contaram um fato marcante na história de Ouro Preto, o incêndio do Hotel Pilão. Por meio de um desfile que exibiu 15 looks diferentes, foram trazidas ao público reflexões sobre a apropriação e o pertencimento ao patrimônio da cidade. Eu e o Gabriel criamos uma narrativa, onde a gente inicia localizando esse casarão na história da cidade. Então a gente começa com um look que representa Ouro Preto, então as referências religiosas, a referência do ouro. A gente introduz a história do casarão, que foi um antigo hotel, então a gente tem um look que fala, que mostra um atendente de hotel, um camareiro, então das pessoas que circulavam aqui dentro, enquanto hotel, que foi o que marcou a história do casarão. E a gente faz essa cronologia, do momento do incêndio do casarão, então a gente representa o fogo muito forte em algumas peças, algumas questões que não foram muito bem resolvidas diante desse fato, os laudos inconclusivos, então a gente tem o mistério das causas desse incêndio. Eu e Douglas, a gente tem uma afinidade muito grande com a moda, é uma área do nosso interesse, e aliás com o curso que a gente faz, que é a comunicação, e a moda também comunica, né? Através das roupas, das texturas, da maquiagem, ela conta uma história. Isso para a gente é muito importante, muito grande, poder procurar outras plataformas para trabalhar a comunicação. Para a especialista em cultura e turismo, que escreveu um livro na dissertação de mestrado sobre o episódio do incêndio, as chamas destruíram muito mais do que um prédio histórico. Levaram também a segurança e a tranquilidade da população, que sempre se sentiu parte do patrimônio da cidade. Muitas pessoas associaram o incêndio às sensações de vazio, houve quem colocasse, inclusive, uma sensação de abismo quando chegava na Praça Tiradentes e estava faltando o casarão. Então, ele realmente demonstrou que ele tinha uma importância, uma apropriação muito grande, um crivo social muito grande no espaço. Para ajudar a bancar o desfile, os estudantes arrecadaram dinheiro em um site de financiamento coletivo na internet. Eles conseguiram quase R$ 2 mil. Os alunos foram orientados pela professora Lucília Borges, do curso de jornalismo da UFOP. Para os avaliadores da banca, a ideia de unir moda e jornalismo surpreendeu e trouxe um novo olhar sobre as formas de comunicar. A decisão pelo resultado final de avaliação foi unânime, nota 10. Eu acho que é um trabalho muito importante, porque ele coloca em discussão a forma como hoje a gente lida com a informação e a necessidade de a gente ter um trabalho diferenciado para fazer essa informação chegar nas pessoas. E no caso aqui do tema que eles trazem, um tema ligado à memória da cidade, e que é atravessado por uma série de questões que estão relacionadas tanto ao incêndio, que está num passado mais recente, mas na história da cidade como um todo. A gente decidiu pela nota máxima, porque eu acho que o grupo, no caso a dupla, conseguiu articular desde questões do acontecimento, mais vinculadas ao jornalismo, ao curso do jornalismo, com outras questões, outras áreas, e refletir também sobre a comunicação como um todo, não só como área. Então eles falam de estética, poesia, moda, corpo, e eu acho que eles articularam muito bem isso. Então é um trabalho muito harmônico e merecia a nota 10 mesmo. Estão abertas as inscrições do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional de Graduação para Estudantes da UFOP. Ao todo serão 137 vagas sem auxílio financeiro, distribuídas entre 22 universidades de oito países diferentes. A mobilidade é para o período entre julho de 2017 e fevereiro de 2018. As inscrições vão até o dia 16 de abril, e os interessados podem conferir o edital completo e se inscrever pelo site da CAINT, que é a Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFOP. O endereço é caint.fop.br. Confira agora as vagas de emprego abertas na região. Em Ouro Preto, o Cine oferece uma vaga para atendente de loja. É necessário ter o ensino médio completo e seis meses de experiência comprovada na carteira. Outras informações sobre a vaga você encontra no Cine de Ouro Preto ou pelo telefone 3559-3321. Também em Ouro Preto, está aberta uma vaga para consultor em vendas. É necessário ter o ensino médio completo e veículo próprio, além de experiência na função e conhecimento em informática. Já em Mariana, está aberta uma vaga para gerente de tecnologia da informação. Os interessados devem ter seis meses de experiência comprovada e conhecimento em redes de instalação e manutenção de internet. Há cinco dias da Páscoa, muita gente já está ansiosa à espera dos deliciosos ovos de Páscoa. A tradição dos chocolates preparados especialmente para a data teve uma forte queda no ano passado, chegando a registrar em todo o país menos 27% nas vendas em relação a 2015. Mas a previsão para este ano é positiva. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a data vai movimentar mais de R$ 2 bilhões e o volume de vendas deve ter crescimento de pouco mais de 1% na comparação com 2016. Aqui em Ouro Preto, comerciantes e autônomos também estão confiantes. Veja na reportagem. Na fábrica de chocolates, já está tudo pronto para o feriado mais doce do ano. Após uma queda nas vendas em 2016, a proprietária está animada com o período este ano. Os motivos estão na localização da data e na situação econômica do país, que segundo ela está melhor. Tem essa história aí do FGTS, do pessoal ter recebido, tem a proximidade com a folha de pagamento, como eu havia dito que ano passado foi negativo, esse ano é positivo. E também nas inovações do pessoal estar fazendo outros tipos de ovos, de estar embelezando os ovos. E principalmente também porque eu acho que este ano, como o mercado ano passado retraiu, não houve um aumento muito significativo. Todos nós que produzimos os ovos ficamos meio com o pé atrás e colocamos os reajustes abaixo da inflação. Para a Associação Comercial de Ouro Preto, 2017 vai ser um ano de crescimento. Mesmo com o período de crise em 2016, os comerciantes de Ouro Preto não deixaram de investir na data. No primeiro momento eu estou vendo porque já está saindo, sendo até assim, no final do mês, que é o mês anterior, que é da Páscoa, já está tendo resultado, já está saindo. E coincidência que vai dar mais no início do mês, que vai ter mais dinheiro no comércio, mais próximo do pagamento dos clientes. A Rafaela apostou no chocolate para empreender e melhorar a situação financeira. Pela primeira vez, ela está produzindo ovos de Páscoa caseiros sob encomenda. O negócio começou com a venda de bombons na sala de aula quando ela ainda era estudante, já se tornou parte fundamental da renda. Eu estava para formar, estava sem emprego, e só os bombonzinhos, não estava dando muita conta dos meus gastos. Eu falei, bom, está chegando a Páscoa, o pessoal gosta dos docinhos que eu faço, sempre tem procura de ovo de Páscoa, não comigo, mas as pessoas sempre compram ovo de Páscoa, e por que não fazer? Não tenho nada a perder, vou fazendo por encomenda, não vou fazer um tanto que eu não posso vender, e aí eu resolvi fazer esse ano para ver o que ia dar. Mais que 50% do meu orçamento esse mês vai vir deles, dos ovos de Páscoa. A produção dos doces é de dar água na boca, e ainda traz um diferencial no setor, que são os ovos trufados e de colher, uma alternativa para quem quer vender produtos no segmento. Além disso, Rafaela também usa o chocolate vegano, que não utiliza nenhum ingrediente de origem animal. A propaganda fica por conta da página no Facebook, criada especialmente para mostrar os chocolates e também facilitar o contato para encomendas. Na página tem o meu telefone pessoal também, então muita gente me pediu pelo WhatsApp, porque aí dá para enviar fotos de como que está saindo os doces. Teve gente que me ligou para pedir, teve pedido pela página, pedido pelo meu Facebook pessoal, mas foi mais nas redes sociais, tirando as pessoas que estão no meu convívio, que pediram para mim pessoalmente, mas foi mais pela internet. E por hoje é só. Obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí